Olá, pessoal! Boa tarde pra vocês! Um dia muito abençoado e um feliz Natal pra todo mundo! E olha só, vocês já viram como foi o Natal da Natália Guimarães e do Leandro do KLB? Pois é, agora a gente vai conferir um pouquinho do que foi esse Natal tão especial em família! E vamos conferir o Natal da Natália em família com o Leandro do KLB, gente, olha só! E aqui está o Bruno e a sua esposa, o Bruno, que vai ser papai pela primeira vez, gente, olha só! E aqui a Natália com a sua sogra já preparando o pratinho da janta do Natal, né, gente? E vocês sabiam que a Natália e o Leandro têm duas filhas gêmeas? Olha só! Claro, né, gente? Disso todo mundo sabe! E elas amam vestir as roupinhas igual! Confere só como são lindas! E olha só os presentes que as gêmeas ganharam neste Natal, gente! Duas bonequinhas muito lindas, olha só! Olha essa boneca, Rapunzel, que linda! Maravilhoso, né, gente? Coisa boa é o Natal, olha só! E claro que a Natália também mostrou um pouquinho da decoração de Natal, olha só, gente, que lindos! E ela mostrou também uns desenhos super bonitinhos que as filhas desenharam! E olha só o lindo desenho que as gêmeas desenharam! A Natália e elas duas, gente, olha só! E aqui, para encerrar o vídeo, eu deixo vocês com essas fofuras! Um Feliz Natal para vocês e um maravilhoso Ano Novo para todos nós! E aí E aí Obrigado.